Eu não ligo pra o que eu tenho de fazer, não ligo pra quem eu preciso machucar. Senpai será meu, porque ele não tem uma escolha! Eu nunca pude ter sentimentos, mas quando eu conheço o Senpai apareceu O chamado amor que toda menina senti, e isso me mudou completamente Outras garotas gostam dele também, mas ele é meu e as outras vão se tornar refém Quem estiver no meu caminho vai morrer, sou Yandere e ninguém vai me deter Lá em frente quero ver do que é capaz, tenho muitos modos de te matar mais Posso acabar com sua reputação, vou matar você sem compaixão Mas se tiver aula vou estudar, as roupas com sangue irei queimar Com os melhores mestres eu irei treinar, pra que nem professores possam me parar Fiquem longe do meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai Meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai Só uma semana, pra me confessar Pra matar e também todo esse sangue linda Mas não importa quem eu mate, atrás dele e outras vêm Acho que matar a todas vai me fazer bem Vai em frente vou saber do que tem medo O sangue delas vai escorrer e dos meus dedos Eu só digo que não vou ficar sozinha, porque ele é uma escolha minha Todos o colégio irei matar, mas quero que saibam pelo que estou lá Pelo romance, pela vingança e pela sua tenura Fiquem longe do meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai Por favor me note Meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai Antes que eu te mate administrator do meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai, meu Senpai щit